Hey senhores, isso aqui e bem-vindo a mais uma Caixa Postal da Morte Mortífera Bom, vamos começar rápido porque tem muita caixa aqui Sei lá se você conseguir ver, ó Olha o tanto de coisa que tem Mas eu vou abrir uma só 5 que estão aqui do meu lado 5 caixas e 2 cartas Eu acho, alguma coisa assim E se você está curioso em saber o que é essa parada verde Aqui no fundo Veja o outro unboxing que vai estar lá E você vai saber o que é esse treco esquisito aí no fundo Vamos começar com a primeira caixa Uma menorzinha aqui Enviada pelo... Jesus amado, Green Reaper A morte me enviou uma ca... Ok Green Reapers quem não sabe é o ceifador Alguma coisa em inglês É basicamente a morte, né Olha, olha, é o Papai Noel É o Papai Noel O que é isso? Oh não Por que você faz isso? Oh meu Deus! Outra caixa! Mais uma! O que é isso? Quantas caixas tem aqui? Aqui tem um papel Deve ser a última pelo menos um Oh! Uma fita do Super Nintendo Ok, espero que tenha uma fita dentro da fita Demon's Crash Oh, esse jogo é bom! Valeu a pena abrir tanta caixa para chegar nisso Ah, é pirata Estão vindo Agora resumindo a cartinha que ele mandou aqui O nome dele de fato era Green mesmo E ele tinha 25 anos Uau! E é um jogo da infância dele, o Demon Crash Minha mãe chegou com o carro e tá fazendo barulho Então ignorem E ele disse que ele queria mandar a fita original Mas tava 300 reais a fita É, é por aí mesmo E a mãe dele achava que o jogo era do capeta por causa da capa E jogou fora Bom, mas eu vou guardar essa fita aqui sim E vamos ver se rola uma análise dele algum dia Eu não tenho certeza porque eu não lembro se esse jogo era ruim ou engraçado Ah, e a brincadeira das caixas foi boa, viu? Quantas caixas tem aqui? 5 caixas, ele mandou 5 caixas pra mandar isso Boa! Criativo Gostei Vou guardar na estante Agora a próxima caixinha Arthur... sei o quê? Quê? Say the man... Arthur... eu vou deixar o seu mais Arthur, ok? Ei, isso é um pão? Ou uma coxinha? Ah, é um Furby! Oh, oh, oh É o f... o irmão do Arthur que mandou esse Furby falso pra mim É Não sei o quê aí Get punched in the face Au, shit, bati na câmera Fuck! Outra fita de Super Nintendo? Olha, eu tô bem Super Nintendero hoje, hein? Ganhando bilhões de fitas de Super Nintendo Shit! Ah, carta! É assim que serve, tem que avisar mesmo Carta! Assim eu não rasgo à toa Hehehehe L.A.Wars... RPG? Hum... Eu não sei que jogo que é esse não É difícil ver um jogo que eu não conheço Que que é isso? Se é RPG ou core das antigas, deve manchar Pelo menos ainda bem eu tenho minha fita dourada Bom, ele me deu spoiler sobre as outras coisas que estão dentro da caixa E... é um jogo ruim de Super Nintendo Olha, eu sabia Falei que é emocionante sempre ver os jogos que eu ganho Porque... é sempre um jogo fudido Hey, senhor isso aqui Eu quero uma paçoca O tapa olho? Está no olho errado Ele é o camaleão Um atirador de Beyblade quebrado Ah, isso aqui vai ser útil demais É, tá quebrado isso, não tá? Um atirador de Beyblade É a Beyblade! Uau, um óculos vermelho Pro Fresh O Fresh vai virar Damn, I'm looking good O Fresh virar o Fresh Prince of Bel-Air Da hora, o Fresh tem que fazer um review usando esse óculos qualquer dia Brigadão, Arthur e companhia Provavelmente foi a família inteira que mandou cada uma dessas coisas Brigadão mesmo Vou aguardar com carinho Valeu Próxima caixa Ah, o fuck! Quase coitou meu dedo Enviado pelo... Eu nunca sei se é Walter ou Walter Walter de Oliveira Vitor Martins, ok Pepsiman! Uou! Pepsiman! 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 Da hora, uma Pepsi antiga Quase amassada Hehe, eu não sei se é guarda Se olha dentro tem o Pepsi Man Uaaaaaaaaaah! O que é isso? É um osso? Ele não me mandou um osso? Quem que morreu e você arrancou o osso fora? Que dojo! Ok, o Walter enviou a carta aqui Ele enviou algumas coisas Como... Silverhawk Tem cara de jogar um filme fudido pelo jeito Um cartão live? Será que funciona? Opa! Se você não pegar o código aí Sei lá... Não! Esconde isso, senão vocês roubam o código O Fresh é pro... Um Ben 10 do Xbox 360 E a paçoca do Bob aqui Duas paçoca do Bob Ah, ok... Nossa, essa é farinha pura Ela tá tuta fudida E esse osso é um osso de cavalo As coisas... As coisas que vocês me mandam Um osso de cavalo O que eu vou fazer com um osso de cavalo? Eu vou guardar, é claro Muito obrigado pelos presentes, Walter Agora o próximo Uma carta Finalmente uma carta Enviado pelo Vinicius Veigo Veigo Veiga Vulg Lopes, ok Um desenho bem bonitinho até Tem o Mario ali em cima O Sonic O Bomberman O Kirby Aquele bichinho no Final Fantasy O Link Magricilo Magricilo Eu O Mega Man O Pacman Zoiudo O logo da coluna contra-ataca E... Ah... O Katamari da Maci Achou que eu não ia conhecer Ele falou que disse Só é um fã Gorte dos vídeos Curte, corte Sei lá E ele falou pra mim nomear Todos os personagens que estão aqui O que eu já fiz O único que eu não lembro o nome mesmo É o Kirby O único que eu não lembro o nome É esse daqui mesmo Era... É um slime do Final Fantasy, né? Não Calma aí Do Final Fantasy Ou do Ragnarok Tipo que os dois tem slimes igual É um slime Ok É isso E o Sonic rodando o braço também Eu acho Ou não sei o que é isso Ficou muito bom o desenho Brigadão, hein? Agora outra caixa Uma das grandes Enviada pelo José da Silva Não Elton José da Silva Eu li só o José Ok Elton Homem chique, hein? Uau Awesome Controle pro do Wii Ah, sem cabo Ah Uau Vários CDs Piratas Que você gravou O que é isso? Jogos horrendos de PS2 Ah, sim É o que eu gosto de ler sempre Quando eu pego jogos Jogos de GameCube Ahn Tim Tim do Wii Ahn Um jogo O que? Leia a carta Aqui está dentro Aqui dentro Fuck Caralho Tem CD pra caramba Agora eu tenho todos os jogos do mundo Piratas Mas tenho Sim Ele é o melhor pirata que eu já vi É É É o que parece Mais CDs Muitos CDs Outra carta E um Muito desenho Muito desenho Muito mesmo É muito Nem tem como mostrar todos aqui Obrigado pelo caderno Vou guardá-lo Bom, ele enviou Uma cartinha pequenininha Que tá dentro do CD É me ensinando a instalar Homebrew No Wii Eu já sei fazer isso E é emuladores pro Wii também Bom, eu não tenho mais emulador no meu Wii Mas posso instalar qualquer coisa E essa carta aqui é dizendo que ele gosta dos vídeos Mandou isso como presente de aniversário atrasado Muito obrigado E ele gosta de mim Porque eu não sou simplesmente um viado Que fica falando mal de Mega Drive Só bem de Super Nintendo Super Nintendo é Deus Super Nintendo é isso Super Nintendo é aquilo E Mega Drive é uma bosta Por isso ele gosta de mim Bom, eu era ceguista quando criança Eu sempre fiquei triste quando falavam que Mega Drive era pior E Super Nintendo era melhor Então... Valeu mesmo pelo carinho E muito obrigado pelos presentes Agora vamos pro próximo Uma carta Shit Enviada pelo... Fuck É Enzo... É Enzo aqui? Ou Emo? É Enzo Henrique Pichoto Cardoso Eu acho que deve ser isso Papéis E... Alguma... Tem umas coisas duras aqui dentro O que é isso? What the fuck? Cartinhas Acabou Um adesivo Eu já recebi... Eu ganhei esse adesivo em algum lugar já Foi na BGS do ano passado? Eu não lembro Daora Isso é... Isso é Pokémon? Ah, é Pokémon mesmo Esse cara aqui Isso é um Pokémon? Eu nunca vi isso antes É do Black White Por isso que eu acho que eu nunca vi Eu nunca vi esse Pokémon na minha vida Eu pensei que era carta de Digimon Por causa desse cara Mas é Pokémon mesmo Ok Resumindo a cartinha dele aqui Ele gosta muito dos vídeos Inclusive do Hong Kong 97 Do freaking Pausas pra TV E ele mandou um desenho épico pro Fresh Um desenho que o Fresh eu acho que vai pirar mesmo O Fresh eu acho que vai pirar mesmo O Fresh eu acho que vai pirar mesmo Assassin's Creed misturado com o Luigi É porque ele é o segundo player Agora ele é o Assassin's Creed Pode ficar tranquilo Eu vou entregar pra ele Ele vai ver na edição Provavelmente ele vai cobrar Você é meu agora Você pertence a mim Vamos guardar todas as cartinhas De Pokémon barra Digimon aqui E vamos abrir o próximo Muito obrigado pelos presentes Hein Shit Um enorme Sérgio 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 Neiva É isso Sérgio Neiva Cavalgante Ok Sérgio O que que você mandou nessa caixa gigantesca Se fosse um quadro ou algo Um espelho Já teria destruído Eu sou uma pessoa bem otimista Eu não vou ficar alegre antes da hora Mas é uma caixa de PS4 Agora tem uma caixa de PS4 Ok Vamos fazer um pouco de suspense Oh shit Oh shit Oh shit What the fuck Sabia que não era um PS4 Era um monte de isopor Ah shit Tá quebrado Droga Como que eu vou mostrar isso agora Pegadinha do malandro Yeah yeah Pegadinha do malandro Ai 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 Eu não sei nem se o Sérgio Malandro tem música tema Que que é isso É azulejo Uxi quebrou Oh Se fosse um PS4 Teria quebrado É tão grande que a câmera Eu não consigo fazer a câmera ficar Em uma posição boa Pra gravar isso Azulejos Pra fazer peso Pra mim pensar Que é um Playstation 4 né Haha Tá bom É Bom Estragou o azulejo Sérgio 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 Malandro É por isso que você fez isso né Você tem um play 4 na sua casa Ai você pegou a caixa Bonito Rancou tudo de dentro Colocou um azulejo dentro Com a foto do Sérgio Malandro Olha até caiu Au minha câmera Ai você manda isso dentro Você pagou o pack Ou o sedex Pra isso Você mandou em pack né Não deve ter ficado sei lá 20 reais Não sei quanto que fica Um envio grande Só pra fazer isso Vai aparecer Opa Tá aparecendo um bicho Vamos por isso É o melhor presente Que eu já recebi Haha Agora eu tô vendo um monte de gente Fazendo igual Enviando caixas de videogames Com tijolo dentro E é isso Melhor presente É uma caixa bem bonita né Vou colocar o play 3 dentro Eu nem conheço esses caras Que estão aqui Valeu mesmo brigadão E esse foi mais um caixa postado A morte mutífera Se você quer enviar alguma coisa É só entrar na descrição aí E enviar as coisas Que você quiser Ahn Faça pegadinhas Porque é engraçado Se você quiser também Não me mande mais ossos Pelo amor de Deus Ah tô no osso Envia o que quiser Praticamente Não me mande bicho morto Que já tem metade de um aqui E E é isso O endereço da caixa postado Tá na descrição E se você quiser mandar alguma coisa pro Bob Marque na caixa assim Para Bob Que daí eu vou separar E fazer um vídeo separado Apenas para coisas para o Bob Que ia ser bem bacana Então você escreve Na caixa Para o Bob Aí eu vou saber na hora de abrir E vou separar para um outro vídeo Ok? Bom obrigado por assistir E até o próximo caixa postal mortífera Uaaaah Eu tenho um osso Da hora E valeu por assistir Se curtiu Dá um like nesse vídeo Se inscreve Compartilha E se inscreve de novo E E compartilha de novo Agora veja outros vídeos Os links estão aí Clique neles E se inscrevam também Um desses aí É do Fresh Porque ele foi o editor desse vídeo Então Dê um like pra ele Dá uma força pro garoto E até o próximo review Ou vídeo Ou caixa postal Seja lá o que for que você vai ver Se cuidem E até a próxima Tchau 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 Tchau